Olá pessoal, tudo bom? Então, eu comprei esses álbuns de 30 e poucos reais da China. Lembrando que o segredo pra você comprar barato da China é sempre pegar aquele frete Aliexpress Direct. Que aí você comprando mais de 15 dólares, ele sai um valor barato com frete grátis. E ainda tem um cupom que chama 10-2. Esse cupom ele dá 2 dólares de desconto acima de 10 dólares nessa modalidade. E aí primeiro eu comprei esse álbum aqui. Então, ele tem 100 páginas e aí dá pra pôr 200 fotos. Porque aí você consegue colocar a foto na frente e atrás, né? E ele é um pouquinho maior. Se você reparar, as fotos ficam um pouco mais soltas aqui, né? E aí a gente gostou tanto dele que a gente resolveu comprar mais dois. Só que, porque ele tem um tamanhozinho bom, né? E capa dura e tal. Só que aí ele já tinha subido de preço assim que eu comprei. Tinha subido pra 60 reais. Aí eu achei esses outros dois. Eles são um pouquinho menor, mas as fotos ficam bem certinhas, ó. Se você olhar aqui, a foto fica bem rente. E ele é o mesmo modelo. Ele tem 100 folhas aqui. E cabe frente e verso dar 200 páginas de foto. A gente até tem os álbuns digitais, mas é legal você guardar, né? Esse aqui foi o que eu achei mais vagabundinho, ó. A qualidade aqui do plástico dele e desse plástico interno é um meio inferior. Então, esse aqui, eles têm vários modelos. Tem aqui de bebê, que a gente comprou por as fotos da bebê. Tem de torre Eiffel pra viagem. Aí vocês vão ver. Eu vou deixar todos os links na descrição. Então, quem tá... Aqui no Brasil deve ter coisas parecidas, né? Mas eu falei, ah, por 30 contos? Já tava ali no site do AliExpress mesmo. Ainda tem esses 2 dólares de desconto que dá mais ou menos 10 reais. Então, no pedido quase total, né? Aí a gente falou, ah, vai esse aqui mesmo. Gostei. Então, quem estiver procurando um álbum aí pra... Pra colocar suas fotos, ó. Tem esses albinhos aqui. Eles são capa dura. Aí vocês conseguem, depois de colocar a foto, deixar eles em pezinho, assim, ó. Colocar no armário e eles ficam em pezinho. Aí você pode nomear aqui também alguma coisa. E em breve eu trarei mais vídeos de conteúdos da China. Beleza? Obrigado. Até mais.